O Cicrete hoje, tudo que eu tenho foi o Cicrete que me ajudou, entendeu? A minha vida dentro do Cicrete era uma vida, assim, mais difícil, né? Que eu não tinha um apoio de ninguém, entendeu? Então, quando eu conheci o Cicrete, pra mim foi muito importante por causa disso. Porque tudo que eu tenho, sou minha lavoura, ele me ajudou a fazer terreiro, banho de café, entendeu? Foi tudo coisa cooperativa. Olha, meu ser, meu pensar era só de crescer, mas eu não tinha um apoio, né? Apoio de ninguém. Hoje eu tenho da cooperativa aí, né? Que Deus tá abençoando que vai, tô em tudo à frente e vai continuar assim. Eu quero é crescer, né? E sempre ser esse cara que eu sou aqui, sempre apoiado pelo Cicrete. Seguinte, eu, a cotação minha era pequena, né? Cresceu com isso, né? A qualidade mudou, deu pra mim melhorar a minha qualidade do meu café. Que Deus abençoou que hoje eu cheguei no topo da tabela e sou o primeiro café do Mina, né? O café é o melhor do estado. A gente foi em vários bancos aí pra ver se conseguiu e não conseguiu. O que a gente não conseguiu nos bancos lá fora, a gente conseguiu aqui no Cicrete. Ah, essa parceria aí é uma parceria muito boa, né? Só sei que, se Deus quiser, não vou esquecer dessa parceria e nem vou deixar essa parceria no Cicrete, né? Pra mim foi muito bom e mudou muito a minha vida e da minha família. Música 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 Música